Quanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando, seu cabelo molhando Logo em seguida a gente vai sentir o oposto Que você descansa, eu quero O celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato, amor, um porão, doze mensagens Cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo Ficou me achando Me dá um beijo rápido e fala 10 E sai da minha vida cantando o pneu E eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio, fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio, fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Essa é uma vida sofrida, doida, rapá Você toca e desce Lavando ao vivo Vai tocar no seu coração e no parede Vem assim doercer Com o velho no espelho E olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou me achando Dá um beijo rápido e fala adeus E sai da minha vida cantando o pneu E eu tô no pátio do posto Louco, louco Só de imaginar que ela voltou pro outro Coração tá aqui no puro ódio Mas eu tenho que pedir que some Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fiz em tudo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Louco, louco, louco Alô, Lucas Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Tô pare Kaon Tentación no meu Mólico Tentação no meu Deci Mólico É Mólico Mólico É Mólico Mólico Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vigorizada O que elas quer sentar pra mim, quer sentar pra mim O que elas quer sentar pra mim